Ok, este aqui, gente, é o Espaço Era Uma Vez. É a mini biblioteca que a gente estava falando com a professora coordenadora, a Lucy Helena, agora há pouco. E eu já estou aqui, ó, lendo o meu livro. Será que você que está aí me assistindo em casa, leu esse livro aqui, ó, na sua infância? A Princesa e o Sapo. Olha que legal. Vou ler um pedacinho da história para vocês de casa, tá? É sempre muito bom, uma boa história infantil para deixar os nossos dias melhores, né? Fazer os nossos sonhos voarem, povoar a nossa imaginação. Um dia, sem querer, a princesa deixou cair uma bola dentro de um lago. Pensando que a bola estivesse perdida, a princesa começou a chorar. Princesa, não chore. Vou devolver a bola para você, disse o Sapo. Olha que legal. Você quer ler? Como que é o seu nome? Lara. Lara. Você já sabe ler, Lara? Vamos ler, então, a história do Sapo e da Princesa. Titia Marta vai ler para você, tá bem? Olha só, ó lá. A Princesa concordou, então. O Sapo apanhou a bola, levou até os pés da Princesa e ficou esperando o beijo. Mas a Princesa pegou a bola e correu para o castelo. O Sapo gritou, Princesa, Princesa, deve cumprir a sua palavra, Princesa. Olha a Princesa fugindo do sapo. Olha aqui a Princesa fugindo do sapo. Olha só. Muito bacana. Então, esta é a mini biblioteca. O espaço era uma vez. Muitos títulos de livros infantis, muitos deles levam a gente lá de volta à nossa infância. Ainda que dentro desse espaço tem aqui, ó, as professoras montando as miniaturas. Vão montar uma casa aí? É isso? Uma sala? Oi, professora. Tudo bem? Tudo. O que você está montando aí? É uma mini casinha. Uma mini casinha. Vai sair aqui a sala, o quarto, a cozinha, tudo? Aham. E as crianças também montam com vocês essas miniaturas? Eles adoram. É uma das brincadeiras preferidas aqui? Sim. Bacana. Então vamos ver que tamanho que vai sair essa casa, hein? Olha que bacana. E lá, vamos ver. Lá é uma... Vamos ver o que é uma pista de corrida. Eles montam aqui também a pista de corrida. Vai sair mesmo essa pista de corrida aí? Sim, sim. Nós estamos preparando para as crianças brincarem. Eles gostam bastante desse espaço. Tá certo. Então esse é mais um espaço da brinquedoteca, né? A mini biblioteca e também esse espaço onde as crianças podem estar montando as miniaturas, fazendo casinha, fazendo pista de corrida, fazendo fazendinhas e muitas outras coisas. Opa! Aqui tem música. Boa tarde. Boa tarde. Bem alto. Boa tarde. Boa tarde. Nossa, esse tá animado. Vocês estão animados? Boa tarde. Boa tarde. Nossa, que lindo. Você tá com que roupa? Do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha? Você já assistiu o filme do Homem-Aranha? Já. Você gosta? Gosto. Qual que é a parte que você mais gosta que o Homem-Aranha faz? Eu gosto que ele gosta de teia. Ele gosta de teia? Você também já viu. E você? O que é essa roupa? Do Ben 10. Ah, e o Ben 10. Você gosta mais do Ben 10 do que do Homem-Aranha? Do Ben 10. Do Ben 10. E vocês estão brincando de que aqui? Fala para mim. Olha que linda essa... Você é princesa também? Você é princesa também? Deixa eu chegar pertinho de você. Olha, aqui tem até o... O super-homem. Ali o super-homem. Vamos conversar com o super-homem aqui, vamos? É super-homem aqui? É. Como é que é o nome do super-homem? João Lucas. Como é que é o seu nome? João Lucas. João Lucas? Tudo bem, João Lucas. Quantos anos você tem? Três. Três anos? Mostra lá quantos anos você tem. Mostra. Assim, ó. Como que é? Quantos anos ele tem? Quantos anos o João Lucas tem? Três. Três anos. É isso? Eu tenho três. Quantos? Três. Nossa, eu pensei que o Homem-Aranha... Eu tenho três. Eu pensei que o Homem-Aranha fosse mais velho. Eu sou... Eu sou... Eu sou o Homem-Aranha. É. Só tem três anos. E o Ben 10 tem quantos anos? Três e dezenove. Três e? Dezenove. E a princesinha aqui? Tem quantos anos? Três também? Todo mundo tem três anos aqui? É. Tem. Ó, todo mundo que tá brincando aqui hoje vai aparecer lá na televisão, no programa da titia Marta, sabia? Então olha lá e dá tchauzinho pra quem tá assistindo a gente. Olha lá. Homem-Aranha, dá tchau pro pessoal de casa. Faz tchau. 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 Vocês tão brincando de que aqui hoje? De bolinha. Olha lá, tem a máscara do Homem-Aranha. Pega lá pra gente usar. Olha a máscara ali, ó. Olha ali, ó. Deixa eu pôr um pouquinho. Opa. Ó. Você é o Homem-Aranha e eu sou a Mulher-Aranha. Tem Mulher-Aranha? Tem. Tem? Mas é Mulher-Aranha que chama? Não, é o Homem-Aranha só. E da Mulher, não é a Mulher do Homem-Aranha? É. Agora você vai colocar um pouquinho. Coloca. Coloca a máscara. Aí, deixa eu ver esse aqui enquanto ele coloca a máscara. Tudo bem? Tudo. Você, como é que é o seu nome? Pedro Paulo. Pedro Paulo. E você? Matheus. Vocês sempre brincam juntos aqui? Sim. Que brinquedo é esse? O que vocês estão fazendo? Pescaria. Já pescaram muito? Já. Quantos peixes? Vou saber. Vai ser peixinho para o jantar? Tem se for tubarão. Se for um tubarão. Ui, tem tubarão. Que bom, gente. Que alegria. Você sabe... Você quer também? Ele também quer. Como é que é o seu nome? Cadê? Vou sentar com você aqui, tá? Será que essa cadeirinha aguenta a tia? Aguenta a tia, Marta? Tudo bem? Sim. Como que é o seu nome mesmo? Gabriel. O Gabriel tá brincando de quê? Eu vou brincar de outra coisa. Qual que é a outra coisa? É um jogo. Eu vou brincar de outro jogo. Ah! Vai brincar de outra coisa. Outra coisa é um jogo. Você sabe brincar do jogo outra coisa? Sim. É? E você gosta de vir brincar aqui na brinquedoteca? Sim. Você vem sempre? Sim. O meu pai leva eu aqui. O seu pai leva você aqui? Ah! O meu pai é Nivunil. Como? Nivunil. Ah! Esse é o nome do seu pai? Ah! Nivunil. E o da mamãe? Zenaide. Zenaide. Manda beijo pra eles então em casa. Beijo, papai e mamãe. Beijo, papai e mamãe. Que bom. Que ótimo. Esta é a brinquedoteca, gente. Na verdade, se eu for ficar aqui, a matéria vai dar de uma hora, viu professora? Que alegria. Tudo bem? Tudo bem. Você é estagiária de pedagogia aqui na brinquedoteca? Sim. E como é que é trabalhar com essas crianças? Ah, é muito gratificante. Dá pra descobrir que aqui realmente a tua vocação é ser professora? Sim, com certeza. Não muito trabalho? Ah, um pouco. Mas olha, é normal. É normal, né? É próprio da criança, né? É próprio da criança. Tá certo. Bom trabalho pra vocês e boa brincadeira pra vocês, tá, criança? Um grande abraço, um grande beijo. Obrigada por ter me recebido aqui com tanto carinho. Tchau. Tchau, tchau. Aí, ó, se você tá me assistindo em casa e tá com seus filhos aí, não sabe bem o que fazer nessas férias, tem aqui esta opção, então. A brinquedoteca. Seu filho vai brincar, vai aprender, vai ser incentivado a ler. Então vale a pena. Traga o seu filho pra brinquedoteca você também. Eu vou continuar por aqui porque eu gostei da brincadeira, tá bem? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto